Oi, Santa Lucia! 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 Vem com a gente, vem com a menina, vem com as igrejas Se quer dar uma mulher, eu vou te apresentar Tu já sabe qual é, complexo da penha, verdadeiro cheiro Vamos pra gaiola, aqui tá tudo bom Eu gosto infinito, mas não dá pra mim, vem pra ela Seu brinjo, você se quer, senta, 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 senta Ai droga, senta, 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 senta Ai droga, senta, 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 ai droga Vem novinha, não se apega Toma, toma, na bebeca Vem novinha, não se apega Toma, toma, na bebeca Joga pra cima, vai! Vem com o agilho! Vem com o agilho! Joga pra cima e vem com o agilho! Tem mais, hein? Tem mais, hein? Tem mais, hein? Solta o suco! Vamos cantar! Eu sei que você fala por aí que não Jura é de pena o meu coração Mas na manhã o gato vem pro cá Era só um lance, uma distração O meu corpo era a sua diversão O nosso convidado Saia da luzinha, cadê vocês? Cadê vocês? Mas tá sentindo nada Na cama amaldada Das loucas que eu ia casar Cheiro de amor Saio na madrugada E do que tava errada Tá desesperada Louca pra me cuidar Então bebe, bebe, bebe-me pra cuidar Bebe-me pra cuidar Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o meu coração Mas jamais não dá pra ver Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua direção O nosso combinado era não olhar Tá só sentindo fada, tacando uma malutada Eu sou gostosa de fada, cheira de áudio Saí na malutada e do que tava errado Era tão desesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem procurar É da pessoa que eu falo, cadê? Bebe, vem me procurar 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 Tchau, tchau 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 Quem está cantando faz barulho Aê, Santa Luzinha O sucesso da minha amiga Más é feliz Vamos cantar, hein Vamos cantar Não estou me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Só senti minha falta e já me deixou É que agora só eu sou de você Não é que eu esteja mais chorado Eu tô falando sério Eu nunca esqueço como uma festa de Santa Luizinha É que todo mundo vai cantar Eu vim de conchinha Eu quero, eu quero, eu quero Eu já boto as janelas e quando a gente já era Eu de mim, eu acho que ele era Eu tô com pressa, se você vier Que o coração te espera Eu tô com pressa, se você vier Gilmedes te espera Ei, eu tô aqui, eu tô aqui Eu sou a menina Gil Tem alguém bebendo aí embaixo, gente? Vem comigo, você Academia, academia, eu vou cá Academia, eu vou cá Eu não sei quem vai falar Academia, eu vou cá Sucesso agiu, sucesso agiu Eu não sei quem vai falar Quando a prisão me está mandou Porta, me carregou em paz O instante do que passou Pensei em surpresa Eu até levei no sério Mas eu nem digitei Foi quando me não tá Pensei nos pés É a pergunta que não quer calar É a pergunta que não quer calar Academia, eu vou cá Academia, eu vou cá Eu não sei quem vai falar Academia, eu vou cá Academia, eu vou cá Ei, eu tô aqui Eu não sei quem vai falar Todo mundo amorte com a silêncio Aquecimento Eu não tenho torque Eu não conso Eu não conheço 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 Tudo dentro do livro Que a chapa vem A pergunta que não quer calar Pergunta que não quer calar Tira, 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 tira Academia, toma Academia, toma Eu não sei o que vai falar Academia, toma Academia, toma Eu não sei se ele vai falar Joga, mochão Eu não sei o que vai falar Sintegia É uma ciumeira Atrás da outra É que me limita a boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante É uma ciumeira Atrás da outra Nós tudo sofrendo E Marília Mendonça namorando Até grávida ela ficou, né gente? Ô tragédia Só digo uma coisa Se não for pra ter ciúme A gente nem namora Nessa porra Era Ué Coração Que é vocês, hein Que é vocês No começo eu entendia É uma ciumeira 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 A menina é ciumeira A menina é ciumeira Tchau. 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 Oh, Tchau. A noite está cada vez melhor As minhas pernas já já vão dar uma O meu sangue já bebeu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou estar trabalhando uma onda diferente Eu não estou trabalhando uma onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou estar trabalhando uma onda diferente Eu não estou trabalhando uma onda diferente Adieu, 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 adieu Jura pra cima, vem com o gênero! Jura pra cima, vem com o gênero! Jura pra cima, vem com o gênero! Oh, Rosada Rosinha! Reverteram o patroentinho! Vem! Vem provar para que eu faça assim Te deixe maluca que eu bato em me Vem provar para que eu faça assim Te deixe maluco a mão da juro Eu falei para você Pôs se apaixonar Eu não sou o que vocês querem Posso te fazer o quebrar Avisei para você Que eu não sou o chapéuzinho Dessa pique na história Tu só sabe o peixe Eu sou uma lébola E vou te fazer virar Eu sou uma lébola E as asas me engordam Eu sou uma lébola E posso te pensar Eu sou uma lébola Eu sou uma lébola E vou te fazer virar Eu sou uma lébola E as asas me engordam Eu sou uma lébola Posso te pensar Eu sou uma lébola Vou te fazer virar Vou te, vou te, vou te, vou te, vou virar Vou te, vou te, vou te fazer virar Vou te, vou te, vou te, eu posso te enfeitiçar Volta pra cima e vem com cheiro Volta pra cima Solução aí, gente, ó Hoje no vale da gente o que vai rolar Só cuidaria pra essas meninas jantar Os moleque já dançaram com a sua missão Traz o dança que eu já tô com o meu corpo na mão Hoje eu vou pra na garota Fica de na hora Sinta pro chefe toda jeitinho que ela gosta Me vai me deixaruous E me vai notar depois das horas Toma, 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 toma só gastosa Toma, 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 sua muçosa Edil on in a garota Fica de na rola Sinta pro chefe toda jeitinho que ela gosta Me vai me chamar e vão dar depois das horas Toma, 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 toma só muçosa Toma, 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 toma E hoje não tá linda a gente que vai rolar Só pintaria pra essas meninas dançar Os velhos já tomaram pra sua missão Mas eu não sei que eu já tô com o meu diamante a mão Hoje Fica de marola Sinto pro chefe Do jeitinho que ele gosta E não ficar chamando e vai rolar Depois das horas Toma, 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 toma essa gastag Doll Toma, toma, toma Toma sua gastag übers Hoje Fica de marola Sinto pro chefe Do jeitinho que ele gosta Não ficar chamando e vai rolar Depois das horas Toma, 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 saque azar Toma, 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 toma Toma, toa, 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 toa Toma, toa, 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 toa Tudo pra cczeally für 08215 Solta aí Vamos falar de amor agora, hein? Eu e você, te vamos cantar Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada pra te perder Relevei tanto tempo pra me apaixonar Em um minuto só Eu deixei você, Santa Luzia Diga pra mim, vem Conheça alguém Você já me conhece? Fogura, né? Mas eu te joguei Quem já trouxe eu, me adiantou No meu instante Doice, né? Mas eu te joguei Coração, como é que você tá? Me dá pra sempre, pra gente Uma aventura por uma paixão Percebendo no nosso coração Como é que você faz o meu negócio mesmo? Trocaram pra sempre coragem Eu não falo que nunca mais conversa Agora dorme com essa Que você tá me conhece? Eu não falo que você tá me conhece? Como é que você tá me conhece? Eu não falo que você tá me conhece? Quem já trocou, não é de amor? Em um instante, por isso não é Mas eu tropei, coração me faz Como é que você faz o melhor que você existe? Eu quero pra sempre, por às vezes Uma aventura por uma paixão Diga aí, diga aí Perceba em nosso coração Como é que você faz o melhor que você existe? Eu quero pra sempre, por às vezes Ela falou que nunca mais começa Agora dorme e começa Agora dorme e começa A imagem Já é a quinta vez Que você liga sem lugar Eu dormo em cama separadas A quinta vez que a gente terminou Mas é a primeira vez Conheço outra pessoa E que eu tô beijando outra boca Eu acho que eu conheço você Eu não me sou eu Eu não me sou eu Eu nem te sou eu Eu não me sou eu Eu não me sou eu Se eu enfim nós não existe mais nada Por esse fim Sempre você quero ouvir Eu não te sei Eu não me sou eu E eu quero que eu Eu sou eu Não me sou eu Não me sou eu Para eles têm que te trair Meu coração não tinha que seimar Solteiro não vai Solteiro não vai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em ramas separadas Aqui por isso a gente teve amor Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então me esconde Tá me ligando com essa noite rara Se entre nós não existir mais nada Foi esse fim Chega pra mim Cante comigo, amor Fala de dizer que eu te traí Solteiro não vai Solteiro não vai Fala de dizer que eu te traí Meu coração não te pertenço mais Solteiro não vai Solteiro não vai Solteiro não vai Fala de dizer que eu te traí Meu coração não te pertenço mais Solteiro não vai Solteiro não vai Solteiro não vai Solteiro não vai E quando for beijar alguém E antes de amar meu bem Tô querendo testar, hein? Acho que hoje rola com esse monte de mulher, esse monte de um bonito Hoje a gente vira no Colbert de tudo que é lado Hoje dá beijo de tudo que é lado, meu xarope Chamar em Santa Luzia, vambora, pá! Música Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que eu tenho perto de você Posso fazer Caponela, cabelo Fiz de zonas sem lar Até pronto eu fecho Pra ver se a barba vai me arruinar Eu posso é puxar do seu olhar Nem precisa apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser acobalha Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar Eu peço esse beijo em mim Antes de amar meu bem Deixa esse amor em mim Enquanto for beijar eu peço esse beijo em mim Antes de amar meu bem Deixa esse amor em mim Me pega, me prende e não saia Seita esse tempo e vou vaiá Me arrasta, me prende e não saia Seita esse tempo e vou te acompanhar Repertório padrão de emissão do Brasil Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser acobalha Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar eu peço Deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Deixa esse amor em mim E quando for beijar eu peço esse beijo em mim Deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Deixa esse amor em mim Me pega, me prende e não saia Seita esse emprego em mim Me arrasta, me prende e não saia Aceita esse beijo em mim Aceita esse beijo em mim A gente terminou A gente terminou A gente terminou Virei por favor Virei por favor Até nunca mais Tô dando risada Tô dando risada bem na sua cama Se dando e ficando e jogando pra cá Que mais Wanna more A gente kinda vai A gonna��れた Quê mais A gente kinda vai A menina Gil Quem é, quem é, quem é? A menina Gil Me faz de mim A gente terminou O nada se abaixou E nunca mais se viu Fala de mim Se ele vai em dois reais E agora tá correndo atrás Eu quero mais Que você se espanta A vibe é louca E é porra louca Até nunca mais Tô dando risada bem na sua cara Sentando e gritando e jogando pra praia E é mais, é mais, é mais E é mais, é mais, é mais Quer mais, é mais, é mais Aguenta, vai, 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 vai Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai, 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 vai Aguenta, vai Você me vem conhecer Tem repertório novo aí, meu xarope Manda pra minha turma de Santa Luzia Eu tô com pressa Vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejos desses, dá pra nascer Só senti essas paradas com você Você tá ouvindo o grave do palhão É assim que tá batendo o coração Eu tô contado, não existe Quando eu já tenho esse meu ouvir É que você salvou o meu dia Desse sorriso, seu amigo compartilha E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir com o meu noite É que você salvou o meu dia Desse sorriso, seu amigo compartilha E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir com o meu noite Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepia, você me derrubou Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepia, você me derrubou Ei, eu tô com pressa A menina gira A menina gira Repertório padrão, gênia de Santa Maria Quem pode ser? Eu tô com pressa Vontade louca Desejo que não abrisasse a contar Desejos desses, dá pra nascer Só senti essas paradas com você Você tá ouvindo o caminho do bailão É assim que tá batendo no meu coração Eu tô focado Não desiste Ou não, eu já tenho esse erro É que você salvou o meu dia Desse sorriso, seu amigo compartilha E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir com o meu noite É que você salvou o meu dia Desse sorriso, seu amigo compartilha E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir com o meu noite Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepia, se me lembro Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepia, se me lembro Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepia, se me lembro Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepia, se me lembro Música Eu queria muito ela lá, não me dava atenção Fiquei tudo por ela pra ter uma relação Hoje nós nem conversa Vou ter sentido e nem à toa Que eu me jogue no Mandela Que eu me jogue no Mandela Que eu me jogue no Mandela Diga aí, diga aí, diga aí Eu vou pôr o coração, pôr o sol no chão E vou pôr o sol no chão, pôr o sol no chão E vou pôr o sol no chão E eu vou pôr o sol no chão E eu vou pôr o sol no chão Eu queria muito ela lá, não me dava atenção Que jeito nenhum por ela pra ter uma relação Hoje nós nem conversa Todo esse mundo é à toa Que eu me jogue no Mandela 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 É, Santa Luzia, que é boa, rapaz Quando eu cheguei aqui Que eu entrei no camarão e digo Ah, já sei onde é que eu tô Que eu rodo tanto Que pelo nome eu não me lembro mais dos lugares, né? Ontem mesmo eu estava em Aracaju Cheguei aqui na hora de cantar Só vi descer do ônibus e subir Aí eu digo, rapaz, eu já cantei aqui E a galera é foda de animada, velho Fiquei muito feliz Porque eu já sabia que ia ser uma festa maravilhosa E poder estar de volta Pra cantar com vocês é um presente muito grande, hein? Eu sei que tem gente de todas as cidades vizinhas aqui hoje Ainda hoje tem o meu amigo Mano Walter Que vai arrasar aqui Agradecer a ele e a toda a produção que está com a gente também Os meninos são maravilhosos A gente na correria E ele super ajudando Um beijo grande Muito obrigada pelo companheirismo em turma Mano Walter, querido Sou fã também, viu? Beijo grande pra você Tem alguém aqui de Patos? Oi, turma de Patos Vocês estão bem? Adoro Patos De onde mais que tem gente? De Assunção Tem alguém de Assunção? Tem meu amigo Chile ali A turma de Assunção Vocês vão me dizendo de onde vocês são, tá? Turma de João Pessoa Amo Jampa Caicó Tem gente de todo lugar aqui hoje, né, rapaz? Tem alguém de Santa Luzia aí? Olha o nosso humor Mandar um abraço especial a todos do Ministério do Turismo A Prefeitura de Santa Luzia O Governo Federal fazendo essa festa linda Agora eu vou soltar um funk pra gente dançar junto, hein? Prepare, hein? Porque vai começar o bailão Solta o som, DJ! Então vem, pega, pega A onda agora é A onda agora é Negune, negune 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 A live firminha Ah, vem vir na régua Tá solteira? Tem alguém solteira aí? Tem alguém solteira aí? Negune, negune Tiva. Marc, quem sentar certo? Mantém, negune Egli, negude Negune, negune É lindo Escute o quantoira Vai no chão! O vento do destino magnético Ai! Me solta! Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai! Me solta, porra! Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai! Me solta, porra! Pode chegar, pode chegar! Atenção, meninas! Aqui desse meu lado tem... Davi! Sabe aonde você tá? Sabe aonde você tá? É no baile da Caigó Ai! Me solta, porra! Ai, Davi! Davi! Ai, ai! Oh, Davi! Ai, ai! Quem tem ali, Davi? Ai, ai! Marquinho perigoso! Ai, ai! Marquinho! Ai, ai! Vai, faz a fila e venha uma de cada vez Vai, faz a fila e venha uma de cada vez Vai, faz a fila e venha uma de cada vez Vai, faz a fila e venha uma de cada vez Vai, faz a fila e venha uma de cada vez Vai, faz a fila e venha uma de cada vez Por três, com seis, dezesseis Sei lá! Uh! Dança! Dança e dança e dança Dança e dança Ei! Pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Alô, Santa Luzinha, sai desse show Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem foi, vai, vai, vai 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 Tem alguém bebendo? Aí embaixo tem alguém bebendo, gente? Quem tiver com copo, levante o copo Quem não tem copo, joga lá um pra cima Só não pode jogar bebida Porque as meninas vocês molham com outra coisa Diga! Bota o copo pro lado Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Quem não tem dinheiro tem saúde Santa Luzia! Bota o copo pro lado Nós vamos curtir a vida Eu tô cheio de dinheiro Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Senhoras e senhores Aquele nosso momento de abraço Todo mundo vai se abraçar E a gente vai pular abraçadinho Começa a se abraçar Vamos abraçar os amigos Abraçar quem você não conhece Abraçar, abraçar, abraçar 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 Achei um pouco, hein? Vai tomar um pouquinho, Rani? Tenha vida para aí, Rani! Tem que respeitar essa paraíba, pai. É nesse momento do show, bem nesse momento, que todas as vezes que eu estou cantando, eu vou sempre lembrar de uma pessoa que fazia isso como ninguém. Aquela alegria linda que só ele tinha para sempre, a gente recorda exatamente nesses momentos. O nome dela é... Eu encontrei ela... O nome dele é Gabriel Diniz! EGD! Que falta você já tá fazendo? Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando quem essa pessoa é. Mas peraí, mas peraí. Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim... Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui! Vamos ouvir, vamos ouvir! O quê? O nome dela é... Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é... Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Ei! Ô, menina Gil! Ô, menina Gil! Fazendo esse carinho pro meu amigo querido que a gente ama eternamente Ei! Gabriel Diniz! Sim! 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 Vamos pra Gabriel Diniz, gente! Eterno, hein? Quem gosta de vaquejada aqui? Eita! Eu gosto de vaquejada, mas eu gosto mais dos vaque... Ui! Os ou não da porra, né? Ainda bem que tem muito vaqueiro Tão de uma, rapaz Só vê, eu vou só ver se vocês gostam de vaquejada mesmo Quando essa música aqui começar Se vocês cantarem ou gritaram é porque vocês gostaram Vamos ver Tiago, vamos ver, Tiago Vamos ver, Tiago Vai! Vai! Amar, sempre, 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 sempre... Eu mudei de casa, caso, não ser útil Então não use sombra, nem não coloque Seu roxo é perfeito, sim, não toque Não de corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir Poder do risco Às fonteiras e gritos, pra quê? Você usa joia Se a joia você... Diga pra mim, Santa Lucia! Eu, 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 eu E o quê? E o quê? E o quê? E o quê? Que coisa linda! Mas hoje é de você mudar E a outra pessoa não vai chamar Nessas minhas andanças pelo mundo Um dia eu cheguei numa vaquejada E o vaqueiro chegou pra mim pedindo pra eu cantar uma música Pra ele conquistar uma mulher que tava na festa Mas ele não me falou assim normalmente, não, né? Porque vaqueiro não fala assim Ele disse assim, ô Gil Cantar uma música que hoje eu não tô afim de derrubar a gado na pista, não Hoje eu quero derrubar aquela mulher na minha cama Mas aí eu fiquei observando quem era essa mulher E não consegui achar Eu só sei que quando ele chegou no meu ouvido e cantou a música Eu me arrependo todo dia Bem aqui no meu ouvidinho A mulher você é linda É a linda das mais lindas Igual a você não fez É só pelo amor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem O meu coração É só pelo amor que solta o cheiro É só pelo amor que solta o cheiro Se você descer Foi naquela vaquejada Que um dia separou As amores apaixonadas Do céu É tudo mentira É tudo mentira Vaquejada não separa ninguém O que separa é homem safado e mulher sem vergonha A gente via brigando Ele foi logo esquentando E pra festa Antigamente o cabra saia pra festa A mulher ficava em casa chorando Agora a mulher saindo pelo lado E a mulher saindo pelo outro É só pelo amor que solta o que ela saia pra festa A mulher que ela saia pra festa A mulher que ela saia pra festa A gente já fez, fui morar lá na cidade Que lá eu conheci o meu evento Queria tudo, foi a mão, não me apoiava Aí o renasci o momento, desantou Estou em meu amor, tá queijada E precisava falar com o tubaca Santa Luzia é com vocês, com vocês Mas eu não abro a minha cela Hoje eu já tenho P outputs de menina maquejada e ponemos ela Hoje eu tenego a faixão Mas eu não abro a minha cela Hoje eu tenho a faixão P fluffy menina maquejada e ponemos ela Botar pra cima e vem com a menina gíba Mas Desce num cavalo pra curtir no paredão A vaquejada tá rolando, os paredão tocando Meninas tão descendo e os cabotão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Com sua botina de couro, a caneca tá na mão Já canta na cabeça e as meninas tão no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Eu penso que sim, mas eu acho que não Eu penso que sim, mas eu acho que não Eu penso que sim, mas eu acho que não Cidade não é a mim, que brava tem não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não sei Eu penso que sim, mas eu acho que não Cidade não é a mim, que brava tem não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Cidade não é a mim, que brava tem não Cidade não é a mim, que brava tem não Que mulher maravilhosa Tem gente de uma princesa Sua beleza os achar Vejainha no meu peito Igual você não tem Vou me apresentar pra ela Aquela pegadinha pra em mim Eu canto nas paqueteadas Porque ela tá também Porque ela tá também Por amor que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela monta no tapado E me convidou também Eu já enriquei Eu sou daquele mundo também Diga, diga Oh 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 Aquele salinho, brother Quem tá gostando, faz barulho, Santa Luzia Bom não, Mel, hein? É Mel isso aqui, rapaz Daqui a pouquinho tem Mano Walter, gente Já, já Vou cantar pra vocês a minha música nova agora Tem quase um milhão de visualizações no YouTube Com participação de Devin Novaes Vocês sabem quem é Devin, né? Baby, alô Quem não sabe, né, rapaz? Então, Devin cantou comigo essa música A gente fez um clipezinho Gravou, colocou no YouTube Já tem quase um milhão de visualizações Se já não tiver passado disso Se vocês ainda não viram Depois confiram lá A música também está em todas as plataformas digitais No Spotify, Deezer É só você botar lá o nome Eu tô no fluxo Porque quem tá solteiro tá no fluxo Tem alguém no fluxo aqui, gente? Quem tá solteiro ainda tá no fluxo Quem tá no fluxo aqui? Quem tá no fluxo aqui, hein, Santa Luzia? Essa aqui é a minha música nova Eu tô no fluxo! Chama meu xarope, vamos! No! 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 Pensou que eu caia sabendo E eu só tenho corda pra pessoa Estraindo, curtindo, achando Quem tava me andando Eu só observando Como passa a não durar por toda a vida Quem é de jantar sabe Quem é de mentir acabou A sua cena acabou Acabou Seja o meu sujo A sua eu tô solteira Tô no fluxo Quero te amar e ser Mas se eu me perder Quem amou de mentira foi você Foi você Seja o meu sujo A sua eu tô solteira Tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira foi você Foi você Chega mais Uma passa não durar por toda a vida Quem é de verdade sabe Quem é de mentira acabou A sua eu tô solteira A sua cena acabou Seja o meu sujo Agora eu tô solteira Tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira foi você Foi você Seja o meu sujo Agora eu tô solteira Tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira foi você Foi você Teve na voz O fluxo dos frutos não vai ser Tem um barulho aí na xarope Se tiver solte, viu? Solte Todo mundo balançando Ó Balança Balança Pra lá Pra lá Pra cá Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Balançando um pouquinho Pra lá Um pouquinho Pra cá Vem Santalizei Todo mundo Tchuchinho Vem com a gente Eu te falei Que essa garota É bombada Especialmente Tira da barra Sentada Paga de santa Toda canhada Chama atenção Com o barulho Da quicada Tá, tá, tá É o barulho Que ela faz Tudo começa a quicada Tá, tá, tá Tá, tá, tá É o barulho Que ela faz Tudo começa a quicada Eu disse Tá, tá, tá Tá, tá, tá Barulho que ela faz Quando começa a quicada Tá, tá, tá Tá, tá, tá É o barulho Que ela faz Quando começa a quicada Eu disse Que essa garota É bombada Especialmente De uma brava Na sentada Paga de santa Toda canhada Chama atenção Com o barulho Da quicada Tá, tá, tá Tá, tá, tá Barulho que ela faz Quando começa a quicada Tá, tá, tá Tá, tá, tá É o barulho Que ela faz Quando começa a quicada Eu disse Tá, tá, tá Tá, tá, tá Barulho que ela faz Quando começa a quicada Tá, tá, tá Tá, tá, tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicada Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Fundo pra cima Vem com a Giu Se arrasa, meninos A minha companhia A minha companhia Pra não se sentir só Só a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se conseguir Vamos cantar Vida, boa, fris e paz Nossas brincadeiras Dão em padecer E a dor É bom demais Olhar pro seu sorrir E agradecer E se conseguir E se conseguir A sua É a razão Da minha felicidade Não dá dizer Que eu não sou Sua cara Verdade Meu amor Por favor Vem viver Comigo No seu corpo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e remanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Tua mirola tocar Pelotismo A gente dança A visão das estrelas A luz ilumina Santa Luziana Vida, boa, fris e paz Tocando analisar Tocando analisar O anoitecer E a dor É bom demais Olhar pro seu sorrir É verdade Você é a razão Da minha felicidade Não dá dizer Que eu não sou Sua cara É verdade Meu amor Por favor Vem viver Comigo No seu corpo É a minha vida Tem alguém apaixonado aqui, gente? Só tem solteiro Tem apaixonado também, né? Até porque os solteiros são os mais apaixonados que existem Tudo com os contatinhos, crush Vão sair daqui pra olhar se está online E ficar pensando se manda ou se não manda uma mensagem Manda não, colega Canta comigo Manda um áudio que é melhor Vamos lá Só tem solteiro Só tem solteiro Meu charão Essa música é matal Fala Seria covarde a ir embora sem dizer Por quê? Existem tantas páginas nessa história pra escrever Não venha a me levantar Não venha a me levantar Depois de tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo Já No ar Será que pensa que agindo assim não muda? Mudar A falta ainda vale Falta nada sem você Nossa alma não nunca foi ainda Digo mais Pode fazer livrar de tudo o que me prometeu Adão Não venha a me levantar Não venha a me levantar Não venha a me levantar Tô pagando pra ver Se você é capaz De me esquecer Satana Nossa alma não nunca foi ainda Digo mais Pode fazer livrar de tudo o que me prometeu Adão MULTEN MULTEN Mas Não venha a me levantar Ainda me fala, sorrir a covardia e ir embora sem dizer Por quê? Existem tantas páginas nessa história pra escrever Não venha a inventar Fala, depois de tanto tempo que não temos que jogar No ar, será que pensa que eu acho assim, mas muda, muda Há tanta vida pra mim, não tentava sem você Meu amor não acabou e eu ainda chego mais Vou te fazer lembrar de tudo que me provei seu atras A luz atrás, o amor e muito mais Tô fazendo pra ver se você é capaz De me esquecer Nossa mão não acabou e eu ainda chego mais Vou te fazer lembrar de tudo que me provei seu atras A luz atrás, a luz atrás Tô fazendo pra ver se você é capaz De me esquecer Agora esqueça que eu quero ver Aguenta o coração Pra virar o jogo Pra fugir desse choro na memória Você perde aquela despedida E traz de volta Toda vez Toda vez Você pinta Você pinta isso Toda vez Você pinta o meu Tem as manhã Pra ser Meu coração Eu não tenho maturidade Desistir a sua Eu não tenho maturidade Você não Eu falo de nada Eu não tenho maturidade Eu não Traz de sua Eu não tenho maturidade Pra gente dizer não Quando você fala que O seu ponto pode é saber Que o meu ponto fraco é você Eu não tenho maturidade Que maravilha Tá com você Jogo Que bom Tava com a velha em jogo E me desistava, mamãe Você pega aquela despedida Fica de volta Toda vez, né? Você pinta e borda com mim Toda vez, né? Você é o desejo de ganhar um brilho Nem esmaiar de você O teu coração é meu Eu não tenho maturidade Pra resistir em sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade Pra resistir em sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Seu ponto forte é saber Que o ponto fraco é você É que a Globo se está sozinha A gente se juntou Então perdoa meu amor Porque se apenas começou Cadê o grito? Eu já não sei Três índices, mas fecha a tensão E agora se concentra Na batida vai Não falo não Treme, treme, treme Treme, treme até o chão Porque tu tá dizendo Não dá diferença Porque o chão é meu bar E como a boca que cai Treme, 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 treme Treme sem parar Treme, 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 treme Treme de andar Vou fazer se concentrar Fecha a tensão E agora se concentra Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo Treme, vai Treme, treme, treme Treme, treme sem parar Treme, 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 treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme sem parar Treme, treme, treme Treme devagar Chão! Volta pra cima A menina gira Oh, coisa boa Deixa eu ver, pai Abaixa que atira Chegou Uma mulherão da porra Que você respeita A louca da cerveja A churra Dolorosa, cheirosa Sabe o que é Ninguém segura essa Toda a dor é de mulher Cha Cha Abaixa que atira Abaixa que atira Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa que atira Abaixa que atira É a praça maravilhosa Abaixa que atira 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 Sabe o que é Sabe o que é Sabe o que é Sabe o que é Dois anos só? Sério, parecia que fazia mais Minha primeira Ah, tu quer essa música? Ah, a sua é a primeira Ai, que ótimo Então seja sempre bem-vinda, viu? Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês Eu tenho que ir, mas quando eu vou, Mano Walter vem Aí, ó, como as coisas são boas Né? É uma notícia ruim porque eu tava doida pra cantar mais Mas tenha boa que Mano Walter vai vir cantar pra vocês agora É sempre assim a vida Nunca tem só coisa ruim, nem só coisa boa Sempre tem tudo assim misturado Um beijo pra todos vocês Que vieram de outras cidades pra essa festa linda Um beijo pros meninos Um beijo grande pras meninas também A todo mundo Gente que veio de fora De outros estados também hoje, né? Muito obrigada pelo carinho, tá? Estamos juntos sempre Santa Luzia Quero voltar logo pra ver vocês Mataram a saudade Que quando eu fico demorando pra ver Eu demoro aí A saudade é grande Tô sempre por aqui Me acompanhem, tá? Meu Instagram Arroba Gil Mendes Lá tem sempre pra onde eu vou Onde eu vou cantar O que é que eu tô fazendo Aí cês vêm lá E a gente tá junto De todo jeito Ó meu xarope Bote pressão aí Vambora Senta, rapaz Santa Luzia E se quer dar um rolé Eu vou te apresentar O maior nome do Rio de Janeiro Senta, rapaz Cuja sato é O complexo da venda Ela represteia E vamos pra Gaula Que lhe tá tudo bom O bigode infinito Cabeça na velha Eu não vou pra mim Eu não vou pra ela Eu só lê assim Tio, tio, tio Senta, senta Senta, senta Senta, senta Ai, galera Senta, senta Senta, senta Senta, senta Ai, droga Senta, senta Senta, senta Senta, senta Ai, droga Senta, senta Não se apegue Toma, toma Na pele Joginha Não se apegue Toma, toma Na pele Joga lá Eu tô pra cima Vem com este Tá meninas, tio Se quer dar Eu vou te apresentar O mar é o barilho do Rio de Janeiro A sai qual é Complexo da fé Vamos pra Gama lá Que dá tudo Obrigado, Fini Tá vendo a galera não pra mim Eu ligo pra ela Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Agora é só você agora Agora é só você agora Senta, senta Oi, Doga Vem, novinha Não se apegue Toma, toma Na pele Pega Que a bebê Eu não tenho Pega Eu não tenho Toma, toma A pepeca A menina A menina Onde você me vem com a gente Você não pode, Martinho Um beijo, gente, vem aí, mas não falta Muito obrigada, são todos os dias Um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo Sai do chão Isso é difícil de trajes Olha que calor talentinho Quebra de traje Vem só na boca Só nesse salão Fica no calentinho Quebra de ladinho Vem só na boca Só nesse salão Só quem gostou, meu meninadinho Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E faz mais um beijo Olha que calor talentinho Quebra de ladinho Vem só na boca Só nesse salão Fica no calentinho Quebra de ladinho Vem só na boca Só nesse salão A jovinha já vai olhar Todo mundo é embraçada O que é tudo é brigadeiro De uma cura vida quebrada O balão já tá aceso E eu já tô em grace Quebradeira da gizinha Virou foi Faz mais um beijo Quebra de ladinho Olha que calor talentinho Quebra de ladinho Vem só na boca Vem só no calentinho Vem só no calentinho Vem só na boca Vem só no calentinho Obrigado 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 Ministério do Turismo Prefeitura de Santa Luzia Só quem gostou Faz barulho Santa Luzia Chegou a noite Tchau 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 Um beijo, gente Muito obrigada Fique com Deus Vem aí, mano Quebra de ladinho Tchau 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 Aplausos O que não falta no São João de Santa Luzia é mulher bonita E eu estou aqui com duas Elens Ellen e Ellen Que vem diretamente de Catingueira Para curtir o melhor arrasta pé do Brasil Fala para mim o que você está achando Da edição 2019 do São João de Santa Luzia Bem, a primeira vez que eu estou ouvindo E eu já estou achando maravilhoso Porque sou um pessoal muito receptivo E que veio para arrastar o pé e jogar na festa Deixa eu fazer uma pergunta Está solteira? Estou solteira Pode passar o WhatsApp aí para quem está disponível Ah, é mais difícil Eu sabia que isso aí era mais difícil Mas está aqui na frente do Parque do Porró Quem quiser vem para cá Tem duas mulheres solteiras e lindas São João de Santa Luzia Meu povo, última noite de São João E a gente está aqui com a Ingrid de São José de Sabujim Fala um pouco para mim o que achou Do São João de Santa Luzia Você que ainda vai curtir muito essa noite, eu sei Mas o que achou do São João na festa em si? Muita gente bonita, gente de fora Muita turista Gostei demais Muito bom mesmo Só não gostei muito de ontem por causa que estava muito cheio Mas está ótimo, está tanto para dançar Mas isso era bom porque aí aumentava as chances de namoro Está solteira? Estou, com certeza Então, aqui eu já adianto Uma mulher solteira, bonita Procura ela que vai dar certo Vai dar certo É isso aí, São João de Santa Luzia Vou comer aqui Vou, vou demais Só aqui para recarregar as energias Porque eu estou aqui com as pessoas que trabalham demais Meninos vendendo aqui comida Eu estou aqui recarregando as energias Comendo um pouquinho Porque eu estou com o pessoal que trabalhou demais durante esses quatro anos Fala para mim O que você achou da edição 2019 de Santa Luzia Qual o impacto que causa para a economia Está vendendo bem? Maravilhoso Estamos vendendo bem Tudo ótimo Muito bom Dá para dançar um forrozinho e ganhar dinheiro Certeza Eita menina, aqui é bom demais A economia local movimentada pelo São João de Santa Luzia São João de Santa Luzia também é economia